Cara, então vamos ver como é que vai começar esse Pics e Bans aqui, quero ver se a equipe da Kabum vai priorizar a Thalia, se eles vão priorizar a Gata de novo, talvez o Pics de Zeri que a gente viu. Hoje a gente não viu tanto a Zeri aparecendo aqui, ela tá passando muito, a gente não teve nem uma atençãozinha pra ela hoje, mas eles já começaram com o Bans. Como que eu acho que é um banho interessante contra o Soweto, também como a equipe da NTZ tá encaixando, obviamente o Pics tá sendo muito utilizado recentemente, mas eu vejo que é um Pics bem coerente contra a equipe da NTZ, você banir pra não deixar eles pegarem. E a gente também já vê logo o banho de Thalia, não tem o Titeita aqui pra jogar com a Thalia também, caso seja a Flex, não que o Diorgi não jogue, mas eu vejo que eles tinham mentalia, mas assim, até se o cara não tá, tão respeitando. Não pode deixar, né? A gente viu ela hoje aqui no CBLO Academy, não encaixou tão bem assim, mas é um campeão que cresce, a gente sabe que é perigoso, não precisa arriscar também, né? Por outro lado, a Kabum tira também esse Lucian, já quebrou aquela composição de Lucian, que a gente tem comentando bastante, e a NTZ já retira ela, a Yumi não vai aparecer por aqui, que brilhou na mão do Giggs, você comentou um pouco dele, do Udboy terem essa personalidade de serem iniciadores, e a Yumi faz isso muito bem. Com certeza, mas também agora o banimento de Kalista, então provavelmente a gente vai ver uma pool de atiradores um pouco mais fragilizada, mas a gente vai ver talvez algumas coisas mais pra scale, talvez a gente veja Twitch Blue, talvez a gente veja esse Ezreal aqui que foi picado. É até surpreendente o First Pick Ezreal aqui, porque eu não via tanta necessidade, talvez se você pudesse pegar um Viego, mas não, eles querem realmente deixar pegar o atirador primeiro, mostrar o jungler mais pra frente, e forçar a NTZ talvez fazer as respostas já aqui no 1-2 pra atirador. Acho que o Ezreal também se coloca ali nessa situação de ser um campeão de segurança também pro Steps, ele consegue se reposicionar bem, consegue se manter um pouco seguro, já mostrando esse respeito com o Juso, com a botlane da NTZ, que tem aparecido mais, tem conseguido esse destaque, então já colocam aí o Steps nessa situação de proteção, pra que ele fique um pouco mais tranquilo, começa a aparecer a Kaice e ela vai ser escolha da NTZ. É uma resposta popular, mas é também um pouco perigoso, porque a Kaice ela tem que sempre estar indo pra cima do Ezreal, não pode ficar tomando poke, então caso a botlane da Kabum consiga uma posição confortável, na qual o Ezreal fica pra frente, consegue os pokes, consegue encaixar, a Kaice não consegue jogar, ela fica numa situação muito vulnerável, mas o pick assim é muito bom, a gente também tá vendo agora o Soweto com esse Graves 1-2, que a gente não tava vendo tanto acontecendo assim. E aí eu fico me perguntando quando eles vão fazer esse pick pro Woodboy, porque ele vai ter uma necessidade de aparição muito grande aqui, pra auxiliar a Kaice a diminuir essa distância do Ezreal, né? É, com certeza, eu vejo que eles podem ir fazendo esse 2-3 aqui, fazendo no 3 na realidade, eu acho que não tem muito motivo pra não pegar o mid, se eles não estiverem dando tanta prioridade pra Kork assim, porque a gente sabe também que tem o pick da Ary, que tem o pick da Leblanc, que tem o pick do Kork, então tem mais de 3 campeões pra jogar específico contra o Kork, que só depende de como eles vão viver a comp deles, mas assim, a comp da Kabum já tá se direcionando numa composição realmente focada em um mid-game forte, com chink fights, com chink fights fortes também, então com o Sejuani, Sejuani tem uma lane phase forte também, a Lagulas aqui já deve estar soltando um rojão, né, pra variar. Na sequência, em ontem e hoje, caramba. O Azir também é um scale bom, e aí a gente tá vendo o Nautilus mesmo, que é bem padrão de você ter esse Kaice a Nautilus, você querer jogar pra cima na lane, de você querer ter esse potencial de agressão, e agora provavelmente a gente vai ver eles fazendo bans assim, ou pra banir pro suporte, ou pro top, mas eu acho que pro top não, pro suporte mesmo, porque vejam que tem que ter essa opção de tirar campeões que sejam bons, porque o Brown aqui cairia como maluco, eu acho que a Renata e Brown aqui os bans, igual no jogo passado. Acabou provavelmente escolheu também jogar contra essa bot lane, eles sabiam que esse Nautilus ia aparecer, então fazem a retirada desse, já sabem que essa escolha ia aparecer, até porque além de tudo, não só por encaixar bem nessa composição, por ser um campeão que está forte no momento, é um campeão que o Woodboy gosta muito de utilizar. A gente não falou muito, mas eu sou o Eto Tais e esse Graves, que também é um campeão que ele gosta bastante de abusar, estamos nos nossos três jogos, a gente usou uma palavra que muitas vezes que foi conforto, e a gente tá vendo isso aparecer de novo, né. Os dois bans da INTZ ficam em Karma, e Renata, o Brown tá passando por aqui, e a Kabum vai tirar o Cork agora. É, me assusta um pouco você deixar esse Brown passar, o Cork já foi banido também, que foi os banimentos da Kabum, foi Cork e Ari, então provavelmente eles estão escolhendo jogar contra o Celeblan, que eu acho que é bem coerente, dado que eles têm o Ezreal, tem a Sejuana, então se ela der muita cara, talvez ela seja muito vulnerável, seja muito vulnerável de ser atacada. Então, cara, esse bano de Karma, eu até acho coerente, a da Renata eu não tenho tanta certeza, por conta que habilita esse Brown, você ter esse combo de Sejuana e Brown, junto com o Azir e o Ezreal, eu vejo que você tem uma composição muito forte, então eu acho que se a composição da INTZ não encaixar muito bem, não engrenar bem no early game, eles vão estar numa situação bem difícil. Tem a Leona também, que eles estão mostrando agora, apesar de eu achar a Brown melhor, eu vejo que também a Leona encaixa muito bem, porque você já força a Kai Sait de purificar também, então, cara, eu vejo que estruturalmente, vendo essa composição da Kabum, ela tem uma condição de vitória muito estreita, que seria nas lutas, seria usando realmente o Scale como Power Force, assim, se o jogo ficar 0x0 em 20 minutos, a Kabum ganha, 100%. Mas depende também de como a equipe da INTZ vai reagir nesse early game. Estão mostrando o Nunu aí? Obrigada. Estava fazendo uma dificuldade pra enxergar, você percebeu, né? Eu demorei pra entender, eu atendi as orelhinhas assim do Nunu, eu demorei pra entender. Estava fazendo assim pra ver se eu enxergava. Mas o que vem aí é um Lee Sin pra fechar essa composição na Jungle, e a INTZ começa a mostrar o Brown, eu acho que também pra fazer, a gente comentou um pouco aí sobre essa participação que ele tem no CBLOL, tem aparecido 15 vezes, então é um campeão que tem tido muita prioridade lá. É um campeão muito forte, a gente sabe, é um campeão que aqui na nossa região gosta de ser muito utilizado. A INTZ já trouxe essa LeBlanc, vamos ver qual vai ser a última escolha, e é uma Camille que vem na mão do Ty. Eu vejo que é uma composição mais voltada pra jogar em 1-3-1 também, eles podem ter essa opção de jogar em 1-3-1, mas é muito complicado você jogar em 1-3-1 no meta, que é muito agressivo, é muito orientado a essas lutas em conjunto, em skirmishes. Eu acho que esse pick de Camille é bom, vai ter o esquema, vamos ver se vai ser aquela Camille tanque que a gente viu, né? Foi resposta pra ser Joane. É, então, foi resposta pra ser Joane também. Então eu tô bem curioso pra ver como as equipes vão se portar, porque eu acho que esse draft do INTZ é muito dependente deles conseguirem estourar bem com o Soweto e o Muja, que a gente tanto falou, que a gente tá careca de falar deles dois fazendo esse trabalho junto, fazendo essa sinergia, mas é necessário que eles realmente sejam a ponte pra essa transição do jogo, pra que isso faça acontecer. Porque se eles não tiverem um early game bem gessado e bem forte, fica muito difícil de você dar auto-scale na composição da Kabun, que é praticamente impossível você dar auto-scale, a não ser que você consiga bons pick-offs, boas lutas, ou talvez um sprint com a Camille, caso contrário, fica muito difícil. E eu gostei muito dessa escolha de Lee Sin também que a Kabun trouxe, porque eles conseguem, ele consegue acessar muito bem a Kai'Sa, ou explodir ela com um dano se ele tiver muito grande, ou pelo menos tirar ela da luta. Se a INTZ também não tiver um controle de visões ali, fica um pouco mais difícil deles iniciarem e puxarem o gatilho, porque você precisa saber aonde ele sim está. E a forma que eles têm de descobrir isso aqui, é cuidando desse mapa, é fazendo esse controle de visões. Então eu gosto dessa escolha que o Scary traz, até mesmo pra auxiliar, impedindo as entradas da Camille, que a gente sabe que vai ser por flancos. Então é bem interessante essa escolha. Gostei de ver como a Kabun fechou a sua composição também. Uma coisa que você comentou, você falou sobre visões. E a questão do early game ser necessário pra INTZ é porque a composição deles não dá face check muito fácil. Então se você botar até esse Nautius pra dar a cara, qualquer pessoa pra dar a cara, provavelmente vai tomar um R da Sejuani, tomar um R da Leona, tomar um E da Leona, qualquer CC lock ali é fatal. Então tem que haver esse cuidado. E vamos pro jogo então, pra gente ver como é que é, se vai ser fatal ou não. Manda aí, Stoker. É isso, última partida da noite. Kabun contra a equipe da INTZ. Manda sua torcida. Se vocês estão nos ninjas, que apareceram por sinal, aí nas últimas hashtags, ou se vocês estão torcendo pros intréptos, manda aí na torcida. Manda no chat. Vamos pro jogo. Vamos pra Summoner's Wift. Na telinha pra vocês. E olha, algo que é claro e que vale ressaltar. Antes de tudo, vai pro Gotoh, porque o Ziggs tá com o cavalinho. Mas agora sim, antes de tudo, o Scary tá com o seu licin. É um pick que vai ter que trabalhar muito bem nesse early game. Vai ter que aproveitar, vai ter que começar a criar, vai ter que começar a alocar muito recurso pra equipe da Kabun. E a INTZ tá juntinha por aqui, Stoker. A gente vê que eles estavam tentando encontrar alguém por aqui, fazer aquela famosa sujeirada. Enquanto a Kabun começa mais no padrão, cada um guardando as suas posições. A INTZ tenta ainda vir encontrar, talvez, o Steps por aqui. Mas a Kabun tava esperta e já se mantém recuada. Isso é algo bem natural da INTZ também, no nível 1, de realmente tentar buscar essas vantagens, tentar pegar uma piscente nela, tentar pegar algum flash, pegar alguém fora de posição. Eu vejo que isso é algo bem padrão deles. E as equipes já estão começando a fazer a leitura. Tanto que a Kabun já separou em leque, já pra não ter esse risco de ser pego. Até houve uma sentinela dropada ali por parte do Giggs. Então a gente vê que há essa preocupação de tomar esse cuidado do level 1. Nautilus e Leona de Gelinhos, 2 a 80 por hora. Quem sabe melhor? Eu acho que essa é a Leona. Eu acho que essa é a Leona. Na hora real, pelo fato de secar essa Nautilus, é um pouco mais difícil. Mas eu vejo que os dois vão mandar muito bem. Hoje, nesse patch, eu não tô tão preconceituoso com o Gelinhos. Eu vou dar um argumento aqui que vai acabar com o seu. a Leona, porque ela é mais bonita. Ok, justo. É, justo. Ganhou. Obrigada, gente. Essa foi a minha participação no jogo de hoje. Só o microfone, né? Joga 2 a 0. Cara, enquanto isso, a gente acompanha aqui o trabalho da equipe da Kabum. E também, na própria Nautilus, o Tyre ainda tentando brigar contra o Russ. Quero ver como vai ser esse jogo, vai ser muito bem estruturado. Se a gente vai ter mais uma vez um Tyre soltinho, se movimentando. Mas por falar em jogada, olha só, aqui no bot, a gente já teve tentativa de inicialização pelo Du Boi, lançou o âncoro, o Gelinho ativou, tá tudo safe. É, nesse ponto aqui, é melhor pra cá essa mesmo, pro Nautilus. Se você tá dentro da Wave, acaba sendo muito difícil, a Leona só toma o grab mesmo e não tem muito como fazer uma troca. Mas, cara, dá pra ver que a equipe da Kabum já pegou a prioridade da Wave, só que tem que tomar cuidado. Porque o que tá acontecendo? O Scary tá fazendo todos os campos de cima. Em contrapartida, o Soweto, ele só fez o Red e as Aquaminas. Então, o Scary vai demorar mais tempo pra chegar no bot. Enquanto isso, o Soweto pode fazer algum gank, pode aprontar alguma coisa, ó. O Dioji já guardou ali com medo do Soweto. Mas, mesmo assim, tem que ficar ligeiro, porque quando o seu jungler tá fazendo um path incompleto, você tem que entender que ele vai demorar mais pra aparecer. Então, se o jungler inimigo te atacar, você vai tá muito vulnerável e você vai tá atrapalhando também o seu próprio jungler. Cara, e olha só como os dois dão agora uma prioridade pra tentar trabalhar ali pela região inferior, né? Trabalhando mais pelas jórguas próximas do bot. Até mesmo o Scary já tá quase se aproximando da rota, mas é difícil, porque existe muito mais um jogo de pressão desenhado pela equipe da Kabum. E até uma informação interessante, a gente tava falando um pouco sobre como o Sejuani e Camille tem aparecido aqui, ou apareceu ontem, tem aparecido aqui hoje de novo. Mas nessa versão do jogo, nas principais ligas que a gente tem, elas ainda não se enfrentaram. Olha, só no Sebelo Academy, né? De novo, mais uma. Coisa linda. Tá aí, Sebelo Academy, tendência pra você. Cara, e olha lá, a gente tá vendo que o Scary já tá terminando a rota embaixo, enquanto isso, o Soueto já tá em cima. Não sei porque eu acho que o Mujo é o jungler, o Soueto é o BG. A gente também confunde. É normal. É normal, cara. É normal, é normal. Mas tudo bem. Porque as pessoas trabalham junto, um pro outro, um ainda existe sem o outro. É verdade. Isso daí não tem nem como negar. Mas o jogo tá bem calminho, bem pacífico, né? Não tem... A melhor troca foi a nível 1 ali, mas nada demais. Mas já é interessante ver o que você tá fazendo o recalco pra conseguir botar a sentinela. Ai, 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 ai. Olha o boquinha maldita, hein? Hum, olha só, hein? Tem aqui o avanço sendo feito pela equipe da Kabut. Eu começo a cobrar bastante jogadores da equipe da NTZ. Vale ressaltar, o Scary ainda está longe, mesmo que o avanço é totalmente desenhado pra Kabut aqui nesse bot. Ok, esse é o jogo que eles tentam desenhar e isso que eles tentam fazer. Se eu quero fazer uma ressalva aqui, eu falei de um pelo outro. Sabe o que eu brinco que eu tô com muita saudade de ver aparecer? Kindred. Mas aqui no CBLOL Academy não apareceu ainda, mas no CBLOL já apareceu. Teve, teve. Foi bom, funcionou, cara. Uma coisa que tem aparecido muito, pelo menos nos jogos, assim, só que o normal game que eu tenho visto, é, inclusive, contra a Belvete. Ok, ok. É, a Belvete não pode aparecer ainda, né? Não, quando ela aparecer, Ah, não, a Belvete tá... É, mas ela já foi nerfada também, então acho que ela vai sofrer um pouquinho ainda, mas eu vejo que ela pode ter potencial pra aparecer no futuro aí, né? Próximo, inclusive. Venha mais Kindred, por favor. Enquanto isso, a gente vai vendo aqui o jogo, é um jogo total de leitura pelas duas equipes. Vale ressaltar, isso é um estilo pela equipe da Kabum. A Kabum gosta muito de procurar a janela de oportunidade, de fazer jogadas muito específicas. Nos últimos jogos da equipe da Kabum, a gente viu muitas eliminações sendo feitas por pick-offs, por tentar cobrar um único jogador, assim, nas lutas, e isso continua a todo momento pra Kabum. Uma coisa que eu gostaria de pontuar, cara, a gente tava falando muito sobre a Kamiri, né? Que a gente viu no outro dia, olha a licença do Geeks. O Pujus pode ser cobrado, o Geeks iniciou, ele conectou o Zenit, chega o seu aí também pra auxiliar, o Geeks soma bastante dano, acaba sendo cercado dos jogadores, não tem pra onde correr! E o First, bloodita pra equipe da NTZ! Nossa, é muito triste quando você vai fazer uma agressão e o jungler aparece na hora, assim, adianta flechar, que você já sabe que vai dar errado. Mas uma coisa que eu queria pontuar é que o Rust, ele normalmente nas match-ups que a gente viu no outro dia, a gente viu que a Kamiri tava pressionando, sendo muito pressionada. E aqui a gente não tá vendo isso, a gente tá vendo que a Kamiri tá numa situação bem confortável nesse jogo, tá conseguindo abrir uma vantagem de CS boa. E é legal ver que a gente pensava que poderia ser um counter, mas não, mas parece que pode ser também a skill do jogador e a gente sabe que o Tain gosta muito dessa Kamiri. E aí levanta um pouco essa questão, porque talvez ele não tenha tanta necessidade de ser aquela Kamili Tan, que ele possa, ele pode ser um cara que vire um pouco mais de dano, exatamente porque ele não está sofrendo com essa Sejuani. Mas olha, pode ser cobrado nesse momento, foi atordoado, todo mundo conecta! Já acabou uma explosão em cima dele! Não tem nem o que fazer, né cara? Tomou a raiva da Sejuani, boa movimentação do Giggs, apesar de ter morrido no bot, conseguiu fazer uma boa movimentação junto com o Scare, uma boa leitura da Kabo, mas agora parece que a NTC vai atacar no meio. O Munga vai tentar cobrar, pera lá, conseguiu enraizar por sinal de hoje, tudo bem, estava muito longe, mas deu tempo da equipe da Kabo se aproximar, o D-Boy já gasta ali a sua âncora para correr e sair da situação difícil, o Munga vai continuar insistindo no meio, mas no máximo é só o reposicionamento da equipe da NTC. É, até o Step saiu da base e estava movimentando para o meio para garantir esse controle, já estamos chegando a perto dos 7 minutos de jogo, ainda o Dragão não foi priorizado, dá para ver que os dois caçadores estão bem focados em manter o farm, conseguir escalar bem nesse jogo aqui, porque entendem que vai ser bem impactante, mas provavelmente a gente vai ter uma luta aqui na parte de baixo, porque o Scarry pode dar um cover, talvez fazer uma agressão, mas o Arauto, principalmente o Arauto, está sendo muito vislumbrado pelas equipes, o Arauto está sendo de grande importância para você garantir essas barricadas e garantir que você vai conseguir realmente ter esse scale. E também o dinheiro, a importância que o scale nos contou para ter dinheiro no bolso conseguir crescer e olha só, a gente vê até mesmo que a equipe da NTC não tem tanta informação do posicionamento do Scarry de conquistar o jogo da equipe da Kabon, tudo bem, acabou, continua a colocar pressão, mas Scarry vai vir junto porque o Zen de Conector bastante tendo sendo feito, de boy, obrigado a gastar o flash, ele tem valor, os jogadores não suficientes, olha, em secada feita, é o time de gasta, é fúria do dragão e o Double Kill Karim batíssimo para o Steps. Uma linda execução da Kabon agora, cleanzinho, o Scarry jogou demais, conseguiu, tá, aquele famoso Insec, conseguem o Reset e isso coloca a equipe da NTC no dilema, porque se a carça for para a rota inferior, eles vão estar abrindo mão do Arauto, então, já consegue perceber que a movimentação da equipe da Kabon é para esse Arauto também, enquanto o Jus está movimentando para baixo e a gente vai ver a jogada no replay. A gente tinha comentado nos Picks e Bans como o Scarry seria, esse Lee Sin foi a última escolha e como era impactante, eu falei, eu gosto de ver isso porque ele vai ser um cara que vai poder rotacionar, vai poder parar as chegadas dessa carça, vai poder parar as chegadas da Camille e ele está fazendo isso muito cedo, ele viu, sentiu que o Rush estava tomando muita pressão, se movimenta junto com o Liggs, consegue pressionar a Camille, consegue dar esse bate na mão do Rush, viu também, fez a leitura, soube que tinha o Woodboy por aquele mid, para auxiliar o Mujia numa tentativa de jogada que não deu certo, se movimenta para baixo, puxa toda aquela jungle e consegue fazer uma ótima entrada em cima da botside da NTC. Show demais e está aí, a Kabum mostrando muito mais proatividade, fazendo um estilo de jogo diferente do que eu estava até mesmo comentando no começo dele, olha só, agora a gente vê a NTC do preferência para tentar executar aqui esse dragão, chamaram o dragão, mas viram que tinha jogadores da Kabum passando por trás do covilho, então vão com um pouco mais de cautela, o Juso tentou brigar, lançou a Chuvica Tiana, o dragão continua sendo feito pela equipe da NTC, eu sou eito pelo visto, vai conseguir solar, viu? Ah, foi bem tranquilo, é porque a equipe da Kabum realmente priorizou, é sobre o que a gente comentou no jogo passado também, se você está fazendo objetivo na parte de cima e a parte de baixo fica exposta, então eles aproveitaram o turno da Kabum para executar a jogada no par de baixo, conseguiram uma troca e esse Ezreal com duas kills aqui está indo para a trindade, está conseguindo chegar em uma situação boa, isso é bem perigoso para o jogo da NTC porque foi o que a gente estava comentando sobre manter o jogo equilibrado, olha, já chegamos na quase aos 10 minutos de jogo e o jogo está bem balanceado, a equipe da Kabum tem esse era, talvez eles consigam dar para esse Ezreal, talvez dar para o Azir também para conseguir escalar mais rápido, então vamos ver, a Sejuani também está em uma situação confortável e agora a gente está vendo o ouro da partida. Aí o Juzo aparecendo um pouco mais à frente, porém, claro que a equipe da Kabum está na dominância, afinal de contas, Dioji, Steps e Scaries, logo os três em sequência, é uma diferença um pouco pequena, mas ok. queria só pontuar a diferença de ouro que a gente já começa a ver ali na mão do Dioji em cima do Mujo, eita, esqueci, a gente já começa a ver aparecer essa diferença, a gente comentou sobre o jogo da Kabumce, um jogo que rotaciona muito pelo DC Midlane, inclusive, o Dioji, ele tem 71, durante todo esse ano, ele tem 71% de participação e abates, mas ele não é o cara que mais participa de First Bloods, então, vai entrar um pouquinho depois do jogo, o Scaries também não vai priorizar tanto ele nesse momento, mas a gente sabe que já está fazendo a diferença, tendo muito mais recurso em mãos do que o Mujo. É, dá até pra ver na diferença de CS dele que ele realmente está mais focado em manter o farm enquanto o Mujo está um pouquinho mais tentando conseguir algumas trocas aqui e ali, mas dá pra ver que o Scaries, que o Dioji ele é bom em farmar mesmo porque ele é o top farm da partida e está farmando numa liderança boa, viu? E olha o Mujo, olha o posicionamento dele, fica ali dentro da Bush e a equipe da Kabum tenta ainda ganhar um espaço, tenta a preferência, tentou iniciar contra o Dioji, impacta dano, conseguiu enraizar o jogador, mas assim, existe ainda uma manobra e todo um jogo de domínio pela equipe da Kabum nessa região do Rio, então é difícil até mesmo pra equipe da NTZ se movimentar, tudo bem que o próximo dragão vai vir daqui a 3 minutos, mas pelo menos desenhar essa preferência é muito positivo pra eles e vou entrar na jungle, olha só, Zenit conectou, vem o que sendo feito, o Dupai vai tentar responder, mas o Soeto foi simplesmente deletado, o Dupai pode ser o próximo, ele conecta âncora pra tentar fugir, consegue recuar, a Kabum não vem na caçada, não dá o over. Mais uma ultimate do Scary Professor que encaixa muito bem e novamente a gente vem na pressão que o Lessin tá conseguindo emplacar aqui nesse mapa. Não só o Lessin nessa situação, mas a composição da NTZ ela fica numa situação delicada, não tinha como Nelinda fazer check e o Graves tava longe pra Dedéu e ainda assim tomou o E da Leona, tomou o R, morreu e é isso que a composição da Kabum quer, quer manter essa pressão, quer sufocá-los, e pra caso a equipe da NTZ tente contestar, tente pegar visão, você fique numa situação difícil e realmente vai continuar acontecendo. Agora o Josh conseguiu mais um abate, vai conseguir pegar um pouco de ouro pra garantir essas barricadas, então cara, a Kabum vai chegando numa situação que ela tá ficando muito confortável, porque enquanto isso a Sejuani também tá escalando, tá lá, já pegou o Mítico também, então a gente vê que o jogo tá numa situação bem confortável pra equipe da Kabum. Extremamente tranquilo pra eles, tudo tá funcionando, a movimentação tá ok, o trabalho de controle de informação tá ok, as lutas também tá ok, eles tão conseguindo punir os jogadores em grande parte, então isso é muito forte pra equipe da Kabum. A questão que fica agora é aonde a NTZ vai tentar achar uma janela de retomada, o que que está funcionando pra NTZ? Cara, então, eu senti que o Graves poderia talvez ter sido um pouco mais agressivo na primeira rota dele, talvez você conseguir fazer o invade, usar a pressão da bot lane que a gente viu que eles estavam forçando trocas no começo do jogo, o Woodboy e o Jusis forçando essas trocas, é tentar invadir a jungle do Scary mesmo, talvez trocar, girar um pouco o mapa, poder usar um pouco o Sale Blanc, ter o CC junto com as correntes, pra ver se consegue criar alguma coisa, se você não tem um setup, se você não tem condições de criar nesse early game, você fica numa situação delicada e é por isso que eu comentei que eu achei que o death do NTZ era muito difícil de executar. E olha só, o Saito vem aqui pra dentro da Jango, coloca aquela guarda esperta, no final de contas agora a equipe do NTZ que tem tal forçando seus avanços aqui pelo bot, no final das contas vão colocar só essa wave de Minas um pouquinho mais à frente e chamar aquele recalco. E é interessante a gente ver no placar de abates do time da Kabum, por exemplo, como o Scary e o Giggs estão conseguindo espalhar esses abates e esses recursos na mão de seus companheiros. Então, a Sejone tem abate, o Azir tem abate, o Eze tem dois abates, então eles fazendo muito bem esse trabalho de dar recurso pra todo mundo. Um outro ponto interessante é que o Licin aqui no CBLOL Academy nesse split, eita, pera lá, dá pra falar, dá pra falar. Ele foi picado seis vezes e dessas seis vezes ele ganhou quatro vezes. Ok. É uma boa quantidade. Tá boa, tá ótimo. Pelo sol, o Tario vai tentar brigar, não só pernada, vem o cercadinho da educação, ele quer segurar o Javali, quer segurar o Rush, pelo amor de Deus, vem a briga feita, o Tario flash chobro a ele eliminar, e tem o abate nas mãos dele. Esse é a Camille que a gente queria ver quando tá Sejone indo pra cima, e olha lá, o Dioji também foi tendo agressão. Não para, lançou o decreto do Imperador, veio pra cima do Mujia, eu acho que o Dioji ia tentar pegar um pouco mais próximo, mas na verdade lançou o Mujia, cada vez mais coisa foi, mas olha só, tem briga aqui no bote sendo feito, pelo amor de Deus, o Juz vem tentando cobrar o Giggs pra cima dele, ele tenta correr pra tribunal, o Juz tem teleporte nas costas, pode ser difícil, o Juz tem uma ponta de vida, o Giggs fica adorado, ao mesmo tempo o Dioji já consegue finalizar o Juz, olha o Tario chegando, simplesmente pra fazer a língua passar uma só em cima de todo mundo, o Mujia mais acima já consegue finalizar, ao mesmo tempo o Dioji fica pro dentro da bunche tentando brigar, o D-Boy tá adorado, o Dioji vai tentar fugir, olha só, abate do Dioji, pelo amor de Deus, mas na sequência vem o abate pro Tario. Isso aí foi uma boa sequência, parte dele em TZ, Tario conseguindo pegar esses abates, conseguindo voltar pro jogo, e a gente viu também que o Juz participou muito bem da sequência, conseguiu dar bastante dano, mas o grande problema da jogada foi que o Tario matou o Rush e ainda assim voltou, deu o teleporte no bot e criou todo esse caos pra equipe da Kabum, o jogo fica um pouquinho delicado, porque agora a gente tá vendo aqui no replay que a situação tava já ruim pra equipe da Kabum, mas mesmo assim ainda com o teleporte conseguiram trocar alguns abates e ficou um pouco difícil, cara. Foi uma iniciação muito no time pela equipe da NTZ, mas eu gostei também da gestão que eles tiveram de espalhar os jogadores da Kabum. Olha em todo momento como a luta se espalhou em duas frentes, mas mesmo assim a NTZ conseguia atender e mesmo com o jogo desoniar, o jogo tentar segurar, ainda houve esse controle pela equipe da Kabum, porém, o time tá muito certeiro. É importante também pra que eles consigam ganhar uma área um pouco maior ao redor do Dioji, porque o Mujer não consegue chegar perto dele exatamente por conta dos soldados que ele chama, então... Ai, pode ser eliminado, Steps tentou responder, lançou o barranho de sende área, vem a âncora em cima dele, já vê que não tem muito pra onde correr, tá aí, é a bate nas mãos do Mujer. Essa sequência toda quebrou o ritmo da equipe da Kabum e dá pra ver agora que a equipe da NTZ tá tomando a partida dos momentos. O Mujer foi muito bem, conseguiu pegar o Steps, não tinha flash, o Woodboy também tava preparado, a equipe da Kabum respondeu bem com essa torre do meio, só que assim, você tem que tomar um cuidado com essas agressões que tão rolando constantemente no mapa e o Tyne tá participando e a gente tá vendo também que ele já tá com uma tia macho nas mãos, então, cara, ele tá indo e olha a ratagem, ai, foi visto o Tyne, nossa, correu, saiu na pontinha ali, até mesmo o Josh gastou o ultimate, mas tudo bem, a equipe da Kabum vai conseguir derrubar essa T1 aqui pelo top, cara, de novo, o jogo se estruturando não só nas lutas e respostas, mas também a gente tentava fazer aquele pick-off e o Tyne brilhou contra o Rush, ok, eu achei um pouco difícil porque ainda tinha um pouco de jogadores da equipe da Kabum na região, mesmo se o Manu Recal poderia ser um jogo arriscado caso ele conseguisse insistir e o Rush respondesse. Eu achei essa movimentação do Buja muito interessante porque ele já foi diretamente dar cover pelo top, agora ele tá passando no hill, tão fazendo o controle, checando pro artes da Kabum pra ter certeza que eles podem manter em segurança e também não deixar eles enterem porque ainda assim, apesar de eles estarem um pouco mais fortes, ainda é delicado pra você dar face check nesse hill, então eles precisam manter o controle, precisam manter esse ritmo de visão pra que eles sempre tenham segurança e sempre estejam vendo alguém caso eles sintam com perigo. E apesar da pressão que a NTC tá tomando, eu tô gostando de ver como eles estão jogando calmos, como eles estão jogando tranquilos, como eles estão conseguindo fazer a leitura de falhas que a Kabum permite e jogando em cima disso. E era só fora isso pra aí, derrubaram já a torre aqui no top por sinal, mas é um jogo muito espelhado também, ao mesmo tempo que a equipe da NTC tenta derrubar uma torre que a Kabum começa a ter um pela região do bote, existe esse trabalho de rotas desenhado em dupla. Mas pra NTC é importante essas rotas laterais estarem abertas pra dar espaço pro Tyring conseguir se movimentar e puxar essas rotas laterais. Agora ele tá vendo o Aralto aqui, hein? A Kabum tá perdendo tempo não, viu? Quer tentar equilibrar o Aralto já dá a cabeçada na torre e deixa ali com pouca vida. Vem responder na equipe da Kabum eles querem fazer alguma coisa, a torre não vai pro chão, a Kabum também perde a sua ave de minions, é obrigado a recuar, mas tá insistindo pra uma abertura de rotas pra quem sabe até mesmo controlar esse jogo de avanço que você comentou do Tyring Fogueta. Exato, ele também não tava junto, ele tava pelo outro lado, então a Kabum também respondendo, eles tinham esse Aralto. Sabiam que o Tyring tava pelo outro lado? Vai voltar pra base, a gente força por aqui, a gente força o boss, Mujá! Tentou fugir, cara, veio dois em cima dele, já tem Ignite, tá aí, correu, mas não tinha pra onde correr. Cara, é muito boa a jogada, o Mujá também tentou ir um pouco demais pra frente. Alguém foi morto também, né? Ixi, sobrou pra todo mundo, né? Não foi? Um pra cada lado, mas essa movimentação acaba sendo melhor pra NTZ. A equipe da Kabum tentou fazer dar certo e olha lá na rota inferior. A gente liga de novo, a Russ, que vai tentar combar contra o Tyring, toma bastante dano, a gente já sabe o quanto essa Camille tá forte, tem potencial no jogo e consegue cobrar bastante a Sejuane. E foi importante agora pra equipe da NTZ derrubar essa torre no meio pra o quê? Equilibrar aquele jogo de movimentação, equilibrar aquele jogo de andar dentro da jungle do adversário e não só isso, porque a equipe da NTZ também tem guards bem posicionadas dentro da jungle da equipe. Aí ele acabou, então isso é positivo pra eles. E é que a gente tá vendo a sequência e o Gig sendo pego, realmente eu tenho que fazer. O Scarry entregou pra Deus e deve ser por isso que o Muja foi pego também, porque também havia muitos jogadores da NTZ no Rio, então isso deu a falsa segurança de que ele poderia dar a cara que eles estariam mais próximos, mas acabou tomando o pick-off, teve o C-Lock da Sejuane que é muito forte nesse ponto, mas uma coisa que eu queria destacar é que a Kabum foi proativa em questão de tentar atacar a torre do bote, porque sabia que o Tyring não tinha o teleporte, então talvez eles tivessem um turno pra fazer alguma jogada rápida, mas ainda assim acabou sendo por um no fim das contas. Tyring que agora volta com essa hidra raivosa, então mostrando consequentemente que vai virar cada vez mais dano pra cima do time da Kabum e o que dificulta novamente aquela resposta nessas rotas laterais que ele vai começar a empurrar. Só que precisa, a NTZ tem que tomar cuidado, a gente tá vendo já que o Muja é quem tá lá no top, a NTZ tem que tomar cuidado pra não criar lutas, não se pega fora de posição quando eles estão em minoria numérica. E olha o Kabum, cara, olha o trabalho de avanço que eles estão fazendo agora, já derrubaram a T2 aqui do bote, vai focar todo mundo pra tentar fazer alguma coisa no meio, eles abrem essas duas frentes, vão sempre progredindo e lançando até mesmo a linha de jogo da equipe da NTZ sempre atrás, então mais uma vez, existe também um jogo de Tzinho de muita pressão da equipe da Kabum em cima deles, olha só, a NTZ no máximo fica esperando o vacilo da Kabum. Não, mas realmente, acho que a equipe da Kabum tá sendo um pouco devagar aqui de entender que a Leblanc tá lá, tá perdendo tempo, tem teleporte, você tem que forçar alguma reação porque o Muja vai continuar lá. Acho que vão forçar, todo mundo junto, tá aí, o Muja tá só puxando, já chega praticamente na T3, ele continua fazendo trabalho de avanço de rotas, acabou, na verdade, manobra ali pra próximo do dragão, agora sim, tem recalço sendo chamado, o Muja foca pra derrubar a torre, mas é uma Leblanc, não tem tanto dano assim pra você derrubar, mas já deixou quase na metade da vida. A grande sorte da Kabum aqui é que o Muja tava sem minions, mas eles ainda se mantiveram por aqui, eles não saíram, tem luta, Stoker. O Muja vai chamar o recalpo pro sinal, a luta vai sendo feita, acabou vindo a caçada, quer tentar punir os jogadores da equipe da NTC, NTC recua, sabe que tem que ganhar tempo, teleporte, olha o Diogen, secou, levantou todo mundo, já manda o decreto imperador, pode cobrar também, o Edmoy tá prendendo do covil, não tinha pra onde correr, são dois jogadores NTC eliminados, pra equipe da NTC, o barão vai ficando com mais umas 7 mil de vida, o Muja entrando no covil, era só pra assustar os jogadores, era só o Giggs ficar com pouca vida, olha a chegada, vem do Skerry, seca pra cima dele, é fulido, o Degon Ultimate, no final das contas, o Juzo garante abate, resposta sendo feita de longe, as areias da conquista do Dioji vão pouquinho do jogador, e no final das contas, não tem barão pra ninguém. Apesar da equipe da Kabum ter conseguido alguns abates, isso vai ser delicado, e olha, a Instinto Assassino em cima dele, é o Flash e vai, Kaisa! Essa sequência acabou sendo muito melhor pra equipe da NTC, porque eles vão garantir esse próximo dragão da montanha, que vai deixar eles em posição de Soul Point, o que é delicado demais nessa situação, assim a sequência começou muito boa, o Skerry fez uma linda jogada, só que mesmo assim não foi o suficiente, faltou um pouco de dano, tanto o Giggs quanto o Step estavam com pouca vida na sequência do Battle, então era um pouco mais delicado, o Muja conseguiu dar um pouco, e aí a gente tá vendo que eles vão conseguir pegar esse terceiro dragão, o Dragão da Montanha, pode ser que esse Shield possa ajudar a segurar um pouquinho mais a composição deles, pra não tomar esse Burst, e tem que ficar de olho no Azir do Dior, ele já tá com dois itens, ele fez uma linda sequência também, e tá nível 14, tem que tomar cuidado, e esse bichinho tá crescendo. A gente comentou como o começo do jogo do Dior tinha sido muito bom, ele tinha farmado bem, tava conseguindo pegar bastante recursos, e a gente sabe que é um campeão que quanto mais o tempo passa, mais forte ele fica, então a NTC precisa tomar esse cuidado, se posicionar com muito cuidado, pra conseguir fazer essas lutas, o Soweto agora tá com o Eclipse pra tentar fazer algum impacto, ele que tá bem sumido nesse jogo aqui, inclusive, e tô gostando muito de ver a postura do Muja, ele tá tentando criar, ele tá tentando trazer soluções pra NTC, enquanto o Scary. Veio pra cima do Scary, por sinal, falou do Muja, ele jogou super bem, cobrou até que a vida do Scary, deixando a metade da vida mais ou menos, a equipe da NTC vai tentando fazer esse trabalho de limpeza, o Muja continua ainda a puxar a linha de jogo, tentando punir bastante jogadores da equipe da Kaboom, e não só isso, mas a gente tem o Tyron mais uma vez, soltinho, fazendo aquele estilo de jogo que a gente comentou muito desde o começo da transmissão. E é a dupla com a qual a Kaboom tem que tomar cuidado, Muja e Tyron, porque eles vão ficar o tempo inteiro se deslocando um pra uma rota enquanto o outro fica junto, depois se desloca pela outra rota enquanto o outro volta. É tomar um pouco de cuidado e entender quais são os timings desses dois jogadores, que é exatamente o que a Kaboom tá fazendo e tá conseguindo jogar muito bem nesse momento. É que o jogo da NTZ em si, ele não é muito pela rota central, eles mais deixam assim, fica o Juzo, o Woodboy e o Soweto dando cover, aparecendo, deixando não sair tão de graça, enquanto as rotas laterais pressionam. A gente já tá vendo a movimentação do Muja também indo pro meio, o que é possível também dele se movimentar pra baixo, só que ele não tem o teleporte, ainda falta um minuto. Então caso ele também queira dar cover pra side lane do Tyron, ele também pode fazer isso. Eu vejo que aqui o jogo da NTZ ele é muito aberto de opções, só que eles também, na hora que eles escolherem, eles precisam executar porque é uma composição que depende e muito da execução deles. Cara, e olha o posicionamento da equipe da NTZ, olha como todo momento eles tentam criar um posicionamento um pouco mais estático, de sempre ficar com o jogador escondido, não mostrando as suas estratégias. A gente vê, de novo, um trabalho mais uma vez de ward sendo feito sempre para os objetivos. Olha como a região ali em torno do Covil do Dragão tá muito bem feita. Agora, o Tyne vai jogar o jogo dele, vai jogar o League of Tyne, vai ficar o tempo todo tentando avançar essas rotas. Só vale ressaltar, ele tem um teleporte, então pode chegar nos momentos necessários que a equipe da NTZ avisar dele. Não, com certeza, mas é que o jogo também vai ser mais em torno desse barão e a equipe da Kabum tem que ser um pouco mais proativa em questão de controlar esse barão, tirar essa visão, botar uma pink dentro do pitch para fazer esse controle e fazer essa ameaça. Lembra nos outros jogos que eu comentei bastante sobre você fazer alguma reação? Se eles não forçarem alguma ação da equipe da NTZ de vir contestar a visão, de tentar peitar essa visão no barão e tentar contestar o objetivo, fica muito difícil porque a Camille só vai ficar na side lane. Dá pra ver, olha os itens dela, já pegou a raivosa essa daí, né? Essa é a raivosa. É a raivosa, já tem uma bandana de mercúrio, tem um clonômetro, então cara, tá direcionando pra uma GA também. Então a Camille só tá escalando, 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 enquanto a Sejone tá um pouquinho entravada, o que é o jogo do tanque. Só que eles precisam ser ativos nessa rota do meio, precisam atacar, precisam ser, precisam realmente só buscar alguma jogada enquanto a Camille vai criar oportunidade. É isso que a gente tá pedindo. Eles tiveram um pouquinho disso mais ou menos no meio de jogo, a gente viu, eles tentaram punir bastante a equipe da MTZ, mas de novo, volta naquele estudo, volta naquela leitura sendo feita aqui por eles. O que eu gosto, pelo menos, de ver na composição da Kabum é, de hoje, Scary, eles conseguem isolar bons jogadores da MTZ. A gente pode ver o decreto do Imperador sendo feito, as ensecadas do Scary gastando até mesmo sua ultimate. Isso é muito positivo pro jogo de tentar punir da Kabum. E o Scary já vem com esse cronômetro pra tentar fazer essa luta em dois tempos. Então eles sabem disso, eles sabem que eles precisam isolar talvez o Tyre, tirar o Mujer de perto caso a MTZ tenta fazer alguma jogada junto, até mesmo chegar mais fácil no Juzo, que tá sendo um grande caçador de dano da equipe da MTZ. Então eles fazem essa leitura e já começam a se preparar pra esse próximo momento. Um barão com B de bait, viu, um barão? É uma chamada interessante, porque eles estão fazendo em dois enquanto estão baitando a equipe da MTZ na rota central. Eles nem têm ideia desse barão no momento, ó. Tá vendo que a equipe da Kabum só tá contestando a Wave, dando a cara, mas não indiciando que o barão está sendo feito e o Scary já tá movendo pra dar o smite. Aí o Sueto vai se aproximar agora sim, o Scary já chega pra tentar finalizar, vai ter teleporte nas costas. É, barão garantindo efeito pra equipe da Kabum. A MTZ não viu, não achou, mas agora a luta pode vir. O D-Boy já gasta ultimente, tenta levantar o Stephs por sinal. Os jogadores acabam com o Tone muito cercado, olha só. Chegará simplesmente absurda, vem o Tone vai tentar auxiliar. Ele gasta cerca de educação, obrigado a zoniar. O Juzo também tá com pouca vida, tem que sair, olha o Stephs retornando. Ele vem pouquinho, os jogadores impactam bastante dano. O D-Boy gasta âncora, vai na parede, Stephs chegou! Faz o Double Q, cobro, não te ilusir o MTZ, tem que sair porque não tem quase ninguém. O Stoker foi uma incrível chamada por parte da equipe da Kabum. Fizeram esse barão em dois jogadores, conseguiram beitar bem. Aí o MTZ caiu que nem um patinho ali e realmente a jogada foi muito boa. O problema só foi que a luta após o barão tava numa posição muito boa porque era um lugar fechado. Ult do Ezreal, o Azir conseguiu também dar o D-Lei do Imperator pra tirar a Camille. Então, tanto o Azir quanto o EZ ficaram numa posição muito tranquila e foi bem num time muito bom por conta desse dragão que vai dar delay na alma da equipe do MTZ. E o tempo de luta da Kabum jogou muito, tanto que o Stephs ele tava na backline, ele trabalhou, ele pôs com os jogadores. Depois que viu que a equipe do MTZ não tinha espaço nenhum de contestar a equipe da Kabum aí ele saiu à frente aí ele foi realmente caçar e ir atrás dos jogadores. Então isso mostra a confiança, isso mostra a capacidade que eles têm dentro de jogo. Tá muito bem gerenciado e gostei também de como eles determinaram que deveria fazer ali uma defesa, deveria fazer uma linha pra não deixar passar e atrasar demais o jogo da MTZ. E é o que a gente tá falando, o Dior e o Scarry fazem esse trabalho muito bem feito e conforme essa Sejone também vai crescendo já tá trazendo aí a armadura de Spins pra fazer essa defesa pra conseguir manter cada vez mais fica difícil da MTZ bater. Até porque o Soweto não cresceu nesse jogo, eles não têm o dano que precisava que esse Graves tivesse. Não, realmente o Graves nessa composição ficava um pouco difícil mesmo de agredir, de atacar se não fosse atacando diretamente o Scarry. O Graves ainda é um bom campeão pra farmar, ele é, mas ele também é um campeão muito bom pra você invadir o jungler inimigo e olha o Giggs pegando o voo. O Mastiguer levou, cara. Só é desse jeito, né? E olha só, olha só, tem o Tyran avançando lá pelo top mas já chegou por sinal o Russ ali pra tentar contestar o Tyran vem pra abrigo o Russ também tenta acertar o jogador vai ali impactando bastante dano em cima dele tudo bem, o Tyran não vai conseguir forçar existe todo um trabalho no jogo da equipe da Kabum pra tentar entrar pelo bote e é, eles tão realmente fazendo essa entrada eles tem dois Minions canhões ali junto com o George fazendo a entrada e olha o dano que ele deu cara, dá pra ver que tá realmente essa situação de Siege é por isso que esse meta demanda tanto você ter e o Mujia pode ser eliminado chega o jogador já pra cobrar o Mujia com uma ponta de vida não tem mais pra onde correr NTZ já perde o sumo de Lander olha só a equipe da Kabum vem focando agora nesse inibidor pelo visto é pra garantir a vitória tem três escatapa as bufadas com o Minion Rush chega no teleporte resposta tem que ter não sendo feita olha só o Juzzo quer encurtar a distância pra tentar porque é um esse não é suficiente essa torre já vai sendo focada a equipe da Kabum não para vai tentar pegar o jogador olha só tava atordoado foi eliminado o Jary Bane sobre o Soet o D-Boy fica adorado no meio de todo mundo o Tero vai tentar fugir ele gasta chega de educação não é suficiente tá simplesmente eliminado é Steps que traz abate e a equipe da Kabum vai gerenciando vai driblando o D-Boy ainda conecta amplo e se arriscar ele vai cair no meio quer tentar atrasar os jogadores mas olha só o dano é simplesmente absurdo e agora sim a equipe da Kabum bate no Inexus e espanca ele e garante a vitória e a partida a fogueta os ninjinhas conseguem levar essa pra casa e saem 2-0 nessa semana professor eles precisavam dessas duas vitórias porque não estavam tropeçando não estavam conseguindo encaixar e desde ontem a gente viu eles conseguindo trazer um jogo muito coeso e trabalhando muito bem esse controle de mapa gostei bastante do jogo da Kabum realmente sair de um 2-0 é muito importante a gente vai ver nos melhores momentos agora como foi essa escalada e como é que foi esse crescimento pro jogo a gente viu que essa jogada aqui do Giggs não foi tão boa assim ele pulou num timing que não precisava mas assim esse tipo de coisa acontece mesmo durante o game o que foi bacana é que as movimentações dele foram muito boas essa iniciação foi muito boa também teve a movimentação que ele foi pro top o Scary fazendo uma linda jogada de arrepiar os cabelos ele mandou muito bem nessa esse cara o Scary eu falei pra vocês ele tava fazendo jogadas jogadas plásticas eu gosto desse tema além de jogadas plásticas Stalker ele também tava conseguindo dividir o recurso do time dele pra todo mundo então chegou um certo ponto que todo o time da Kabum cresceu junto e tava forte e foi exatamente isso que a gente comentou desde o começo de jogo que o Lee Sin precisaria gerenciar porque o Lee Sin ele decai com o passar do tempo então realmente o campeão tem ali um momento inicial pra conseguir trazer e gerenciou super bem foi isso que a gente comentou da equipe da Kabum a Kabum precisava muito mais de proatividade a Kabum precisava aparecer muito mais no jogo conseguiu fazer esse nome de game e depois nos últimos momentos foi punindo a NTZ de pouco em pouco e cobrando também as tentativas de agressão da NTZ com certeza uma coisa que eu achei muito legal foi realmente o uso desse barão aqui que foi realmente fechou o jogo a gente tava vendo sobre os jogos mais longos mas eu também quero pontuar novamente o draft da NTZ em questão de não ter muito Wave Clear eles tinham Grave eles tinham LeBlanc mas assim ficou um pouco difícil de você ter condições de vitória que seja muito assim que você possa contar num meta que tá muito mais tanto que esse jogo acabou muito mais rápido do que os jogos em média por conta de ter uma composição assim um pouco menos agressiva um pouco menos controladora e eu achei muito interessante a escolha de Bans da Kabum eu achei muito interessante os piques também e a chamada em dois principalmente que fez toda a diferença pra garantir uma boa luta numa região que é onde eles dominavam a visão deu tudo certo pra eles e no final eles levaram as vitórias dos dois jogos sim terminou essa semana muito bem eu fico assim me perguntando um pouco Stoker daqui a pouco a gente vai ter análise da partida porque eu quero ver como é que ficou dando porque o Soweto desapareceu nesse game gente ele não apareceu a gente malemar falou dele ele não apareceu fazendo objetivo cara nem tem 9 mil nem tem dano nem tem dano porque ele 9.5 porque ele realmente sumiu ele desapareceu nesse jogo e isso complicou aquele combinho que a gente sempre falava do Soweto tentar também ajudar o Muja fazer o Muja crescer a Leblanc do Muja também quase não conseguiu impactar tanto na partida tentou fazer um trabalho de avanço sofria muito porque se aproximava do Azir e o Azir cobrava demais né professor? eu acho que não é só isso eu acho que talvez o pique do Graves não seja tão bom em como o jogo tá sendo jogado no momento eu vejo eu enxergo que talvez o pique não tá no melhor momento em decorrência de como meta tá sendo mas também a gente vai ter que premiar nosso queridinho MVP vida na fogueta se de um lado numa jungle a gente viu o cara desaparecendo também temos que dar o mérito para o outro jungler o Scary fez um jogaço aqui hoje ele não só foi responsável por causar fazer jogadas bonitas que a gente ficou aplaudindo ali enquanto a gente acompanhava o jogo mas também ele deu muitos recursos para o time dele 89% de participação e abates ele fez esse jogo rodar e se o Soweto já não estava aparecendo muito bem ele ainda roubou toda a jungle dele e cada vez mais a INTZ não conseguia responder a pressão que esse licin fazia no mapa com certeza ele estava aparecendo muito bem nessa partida eu fiquei bem impressionado de como eles jogaram muito bem mas também vale mencionar como o Dioji mandou muito bem nesse Azir ele estava sempre muito participativo estava tentando fazer jogadas não se intimidava por conta da composição da INTZ e estava sempre muito ativo junto com o Scary eu acho que a combinação do Scary com o Dioji estava encaixando muito bem e a gente conseguiu ver que essa semana acabou ela evoluiu muito e está com um play style totalmente diferente do que a gente normalmente está acostumado a gente vê que é um jogo um pouco mais mais engasgado fica naquele vai não vai não vem mas eles no dia de hoje no dia de ontem eles tomaram muitas decisões boas estavam buscando um jogo mais proativo realmente buscando os recursos e montando composições muito boas e é bacana porque a gente falou sobre como a INTZ tinha esse jogo muito específico essa forma muito específica de jogar e a Kabum vem trabalhando também com essa dupla muito forte de Jungle e Midge e responde muito bem e embolou a nossa tabela vamos dar uma olhadinha como é que ficou a classificação porque essas duas vitórias da Kabum deixam um caos a nossa tabela no nosso CBLOL Academy a PEN vem em primeiro lugar e na sequência vem a Flamengo Luz Grandes Miners Liberty Laude e INTZ FURIA e Kabum com 3 vitórias e 3 derrotas esse meio de tabela está uma bagunça juntou e juntou tudo ali cara e vou dizer reviravoltas aqui no segundo split do CBLOL Academy muitas equipes que foram favoritas no primeiro já estão ali um pouquinho mais atrás diferente a Laude que estava sempre puxando dessa vez o cara é em quinta colocação então acho muito difícil mas quero dar palminhas para Kabum porque agora conseguiu deixar a lanterninha está avançando e vai mudar esse split confia e a gente tem que lembrar que só classifica 6 times aqui então com essa confusão nesse meio da tabela professora a gente pode esperar um CBLOL Academy muito emocionante eu diria emocionante para a gente mas não para quem está jogando vai ser um sofrimento danado mas como eu falei ontem não sou eu jogando vocês que lutem vocês que performam vocês que tem que fazer dar certo isso não é mais comigo e bom gente eu queria agradecer muito a participação de vocês aí de casa que nos acompanharam nesses dois dias de CBLOL Academy agradecer também Colossos e Gruntar que passaram por aqui hoje Stoker, professor uma honra fazer essa volta para o CBLOL Academy com vocês muito obrigado pela companhia lembrando que tem muito mais CBLOL essa semana no final de semana a gente se encontra mas o CBLOL Academy fica por aqui tchau, tchau 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 Obrigado.